Começando um dia pra lá de especial, hein gente? Mas não é só na minha vida não, é na vida de muitas pessoas. Esse lugar onde eu tô realmente causa um impacto muito positivo, mas muito positivo mesmo na vida das pessoas, empresarial. Mas quem vai falar com vocês sobre realmente como é que funciona o Meeting Comex 2020 é a Maísa. Tudo bom, querida? Fabiola, muito bem-vinda. É um evento, como eu estava dizendo a você, que está aumentando a sua exposição na mídia. Ele merece, ele tá na nona edição e já tá grande. Nona edição? Nona edição. Há nove anos, ele é o maior evento da CIGI nesse momento em relação aos núcleos que nós temos, 24 núcleos na casa. E ele foi crescendo e na medida desse crescimento ele saiu da CIGI e tá na Spoville já agora no segundo ano. Então nós queremos dar à Santa Catarina o destaque que merece no contexto internacional. Somos um estado de muita pujança na importação, na exportação, na captação de investimento estrangeiro aqui. E o Meeting reúne todos esses profissionais. Ele é o maior evento de negócios internacionais do sul do Brasil e o nosso sonho nesse segmento de workshops e palestras de ele ser o maior do Brasil. Então nós estamos a cada ano avançando mais no território. Começamos em Santa Catarina, depois já tínhamos do Rio Grande. Hoje já temos colegas que vêm do Paraná e já temos patrocinadores de São Paulo. Portanto, agora é chegar no Rio e subindo e indo para o Centro-Oeste, que ano passado já tínhamos uma empresa também do Mato Grosso aqui. Eu fico feliz porque a gente vê que Joinville, eu acho que cumpre esse papel brilhantemente, principalmente aqui dentro da CIGI. Somos o centro econômico e somos um centro logístico importante. Não é à toa que temos cinco portos em Santa Catarina. Quatro deles, não só três, quatro, no último engajamento, patrocinadores do Meeting. Então os portos estão presentes no nosso Meeting como patrocinadores. Outros agentes econômicos, como os operadores logísticos, escritórios que atuam na internacionalização de empresas. Temos também escritórios que estão envolvidos com frete e também a questão toda de retroportuária, os depósitos alfandegados e assim por diante. Então é um mix de patrocinadores que reflete a pujança do nosso Estado nesse segmento e que quer mostrar que Santa Catarina é sim líder, é líder, concorrendo obviamente com São Paulo e Minas Gerais, mas nós temos uma liderança importante nesse comércio internacional do Brasil. Certeza. Quando que acontece e quem pode ir ao Meeting? O Meeting então, na sua nona edição, será na plenária da Espovilhe. E vamos ter a outra inovação que é a abertura na véspera, na noite do dia 14, nós teremos a cerimônia de abertura lá na plenária da Espovilhe. E no dia 15 então, são os 16 workshops com uma palestra de encerramento. Então é um dia intenso, que começa às 8 da manhã, vai até às 18 horas, com uma atividade encadeada em outra. E vamos ter então as empresas patrocinadoras trazendo as suas estrelas, se eu posso dizer assim, os seus talentos. E esses talentos vão falar de temas da atualidade. Conteúdos são realmente... Desde investimento estrangeiro, até questões práticas do dia a dia, da operação do comércio exterior, seja no fluxo da importação, da exportação, câmbio, enfim. Temos uma grade muito linda que vai ser apresentada hoje pela primeira vez. E já temos mais de 100 inscritos antes de conhecerem a grade. Então nós queremos realmente chegar em mil participantes. Essa é a meta desse ano, de termos um número cabalístico, né? Mas que a gente chegue muito próximo dele, para dizer que ele está realmente encorpado, o evento, e vamos seguir adiante. Mas que bacana, hein, gente? Olha como Joinville tem coisas incríveis, com pessoas incríveis, porque realmente a nossa cidade, ela é uma cidade que fomenta esse tipo de negociação. E a gente tem certeza que se você está aí do outro lado e não sabia que existia esse meeting Comex 2020 com tanta significação para o nosso estado de Santa Catarina, para o nosso Brasil, agora você já está sabendo. Eu fico bem feliz de estar aqui, desejo muito sucesso ao evento e com certeza a gente vai estar lá conferindo tudo isso. Sim, Fabiola, super bem-vinda. E eu preciso só acrescentar algo muito importante. O governo do estado está nos apoiando e a prefeitura municipal também. Então, estamos aguardando que o governador venha estar conosco para fazer a fala de abertura. É uma expectativa muito grande, porque a agenda não é simples. O senhor doutor Udo Deller já confirmou que vai estar fazendo a fala. Presidente Martinelli também gostaria de deixar um agradecimento. Divulgamos para toda a bancada de Santa Catarina, de senadores e deputados federais. Obviamente, vamos ver quem vai poder estar, mas são todos muito convidados e estamos esperando que seja um marco diferencial na história do meeting esse evento de 2020. Muito obrigada, Fabiola. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. E olha, gente, se você está assistindo na TV, maravilha. Se você está assistindo aí na internet, no nosso canal do YouTube, não esqueça de dar o seu like, inscrever no nosso canal, porque são eventos e situações assim, mostrando a grandeza da nossa cidade e principalmente do nosso povo. As pessoas em Joinville estão muito antenadas. A gente está numa situação muito privilegiada. Bom, eu puxo a sardinha para o meu lado, porque eu sou muito joinvilense. O que nos dá muita honra, Fabiola, porque é de coração. Eu sei que você não é joinvilense de sangue, como a gente diz, né? Mas você adotou e coloca a nossa cidade num patamar fantástico. Obrigada, Fabiola. Uma manhã agitada aqui pela CIG, hein? É sempre agitada quando se fala de comércio exterior, né? Sempre. Principalmente agora. Mas olha, gente, o meeting desse ano promete ser sensacional. Estava conversando com a Maísa. As expectativas são excelentes. É, eles esperam mais de mil integrantes. Serão dois dias, né? É a primeira vez que se faz em dois dias, né? Isso significa que o setor hoteleiro deve realmente ficar muito entusiasmado, porque seriam basicamente um volume de hóspedes numa época do ano que não se esperava, né? Mas é bom. Movimento da cidade. Qual é a importância do meeting Comex para a visão do comércio exterior, das negociações internacionais, aqui em Joinvilha, eu diria? É que fundamentalmente o meeting se destina a atualizar as pessoas, né? Para que elas se integrem, elas nos workshops se entendam e estabeleçam estratégias conjuntas para melhor atingir o comércio exterior, numa época muito complicada. Eu diria que a grande virtude deste ano seria não desanimar. Porque o que se vê fora é realmente desanimar. Mas o pessoal do núcleo de comércio exterior da CIG é forte, é muito bem comandado e será sem dúvida nenhuma um sucesso, apesar de todas as adversidades. Será um grande sucesso. E a CIG, como é que anda? Os planejamentos, as ações, tudo fluindo? Fluindo e meu mandato termina agora em julho. Já temos outro presidente, ainda não sabemos quem será. É um processo de conversas. Mas é desafiador e ao mesmo tempo gratificante porque você se coloca a serviço, né? Sem nenhum interesse, sem nenhum projeto político, qualquer que seja, é servir. E quando você se predispõe a servir, dá tudo certo. E é um privilégio para nós tê-lo em tantos mandatos aqui na CIG. Com certeza a Joinvilha agradece. O privilégio é da gente em poder servir, em poder ser útil. E acho que é o propósito do ser humano, né? É servir. E depois de ouvir tantas novidades, gente, eu vou dar um depoimento para vocês. Eu fiquei absolutamente surpresa e impressionada, muito positivamente, impactada na verdade, de ver a programação e ver toda essa movimentação que eu particularmente não tinha conhecimento. E olha, eu tenho certeza que o evento vai atingir o seu objetivo, que são mil participantes. A Carla está aqui e vai falar para a gente sobre essa programação. Eu estou até querendo participar de tanto conhecimento que vem por aí. Que bom, que bom. Vamos falar da programação. Então, nós teremos dois dias de evento, o Meeting Comex cresceu. E no dia 14 teremos a palestra de abertura, onde o Maurício Benvenuti vem direto do Vale do Silício falando sobre as cinco competências para uma carreira de sucesso. Ele é ex-sócio da XP, é empresário, escritor. Então, vai ter aí uma bagagem maravilhosa para nos trazer. Como palestra de encerramento, que também é um tópico extremamente importante, um momento de marco do evento, teremos o Ivaristo Pinheiro, que é de grande experiência na área de governo. Então, ele trabalhou muito tempo no governo federal, é advogado também. Então, o tema que ele vai trazer é negociações internacionais, que é muito a ver com o nosso evento. Tanto também que o país anda passando de desafios e quem vai participar vai sair com uma bagagem bastante importante. São 16 workshops no dia 15 e desses 16 workshops teremos tema como prevenção à lavagem de dinheiro, falando um pouco mais sobre até corretoras de câmbio, nosso próprio banco central. Teremos temas também como fazer negócios com 500 milhões de europeus. Teremos também temas como inovação da fiscalização da Anvisa, falando um pouquinho para importadores que precisam dessas negociações. Então, os temas estão diversificados, gestão de talentos. É bastante rica a nossa programação e de conteúdo bastante satisfatório. Bacana, parabéns para vocês. A gente vai estar lá mostrando para vocês a pungência da nossa cidade, do nosso estado e, por que não, do nosso Brasil. Está na nona edição e vai atingir mil participantes. É isso aí, esperamos todos vocês no Meeting Comex 2020. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.